Oba, oba, sexta-feira chegou, boa tarde pra você, pra sua família, SBT e você está no ar ao vivo pra mais de 200 cidades de toda a nossa região, muito obrigada pela sua companhia, mais um dia e me conta uma coisa, você aí de casa tem alguma alergia? Alergia a poeira? Ai, sabe quando começa a coçar tudo que você não aguenta mais? Casa fechada? Ou então quando você vai lá fazer a faxina na roupa e joga fora e começa a coçar tudo? Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje, olha, a melhor estratégia pra você combater a alergia ao pó é evitar a sua exposição, é claro, e manter uma boa higiene da casa, limpando a cama, o sofá, o tapete, a cortina ou às vezes até evitar ter tapete e cortina dentro de casa. E a gente vai te ensinar a fazer algumas receitas caseiras de antimoco, mistura, pra tirar cheiro e outras receitas até pra você limpar o tapete, carpete, porque eu sei que não é fácil e até a toalha da sua mesa, é? Já parou pra pensar? E também vamos falar com especialistas que vão te explicar tudo pra você ficar livre dessa alergia chata em 2017. Então fique bem ligadinho no nosso programa e claro, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 17-99619-7821 e mais um SBT e você está começando agora! E olha, eu cocei o nariz e agora eu estou com coceira mesmo aqui, ó, fiquei mexendo, tá vendo? Ai, quando a alergia começa, né, gente? Começou a espirrar, começou a coçar tudo, é horrível! E quem sofre disso agora na volta das férias, então principalmente, porque a gente vai querer fazer aquela faxina, mexer em coisa que ficou parada há muito tempo. Agora, você sabe o porquê que tudo isso acontece? Esse é o assunto do SBT e você de hoje! E eu já estou com a minha querida amiga Vanessa, que é especialista, doutora Vanessa, que é especialista no assunto. Tudo bom, querida? Tudo bem! Obrigada por ter voltado aqui no SBT e você mais uma vez. É sempre uma satisfação muito grande pra mim. E olha, me fala uma coisa, é tudo isso que eu falei mesmo? Quando a gente começa a revirar nas coisas, a alergia à poeira, ela piora, né? Sim, a causa mais importante de alergia respiratória são os aeroalérgenos que ficam na poeira doméstica. Então, mas tem jeito, doutora, dá pra gente cuidar disso? Tem, tem jeito, tem que fazer controle ambiental, tem jeito sim. E as crianças também sofrem bastante, não sofrem? Sofrem, sofrem, tanto adulto quanto criança, principalmente crianças. Agora, quem já sofre com isso sempre, tem que tomar um cuidado a mais, né? Porque quais são, o que mais provoca a alergia? O que mais provoca são os ácaros da poeira doméstica. Eles vivem nos nossos colchões, nos tapetes, nas cortinas, carpetes, em locais assim, quentes, úmidos e que tem alimento que eles se alimentam da descamação da nossa pele, das nossas próprias células. E das de animais também. Entendi. E a segunda causa mais frequente são as baratas, os mofos. E a gente vai ver as fotinhos de tudo isso, gente. Se você não conhece, você vai conhecer junto comigo hoje, viu? Ai, é feio demais, né, doutora? É verdade, eu não gosto muito de ver. Mas a gente vai te ajudar a combater tudo isso, porque você vai ter um 2017 com a sua casa limpinha. Volta às férias e, ó, você vai colocar tudo em ordem. Sabe por quê? A gente vai te dar receitinhas maravilhosas, porque eu já estou aqui também com o João Pedro, que é o consultor da Maria Brasileira. Boa tarde, João. Olá, Miriam. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo aí para a nossa receitinha? Maravilha. Está tudo pronto aqui e hoje você não sai daí da frente da TV, porque a gente vai ensinar várias coisas legais para você fazer aí na sua casa e manter tudo bem limpinho. Muito bem. A gente vai ajudar a tirar o mofo, a tirar aí os acros para bem longe, tirar o cheiro ruim de casa e até limpar o sofá, o tapete. E olha, tudo baratinho. Então, o SBT e você está começando agora. Vamos para um rápido intervalo. Vai lá, pega papel, pega caneta que você vai anotar tudo para você fazer aquela faxina e colocar tudo isso para fora da sua casa, ok? A gente já volta. E estamos de volta hoje falando sobre a alergia à pó. Você aí de casa que sofre com isso, sempre sofreu ou então começou a perceber agora aí que está sofrendo com alergia, hoje você não pode perder o SBT e você, porque a gente vai ter dicas excelentes para você espantar de uma vez por todas aí da sua casa o mofo, a poeira, aquele cheirinho ruim, sabe? De casa fechada, de armário guardado, ó, vai ficar tudo limpinho e gostoso. Mas antes, eu tenho um recado especial para você que tem o sonho de fazer uma faculdade. Você tem que conhecer o Claretiano Centro Universitário. Uma faculdade com mais de 30 cursos de graduação e mais de 50 cursos de pós-graduação para você escolher. Tem educação física, enfermagem, música, pedagogia e muitos outros cursos. Bem legal, né? E o melhor de tudo é que as mensalidades são a partir de R$ 299,00. Isso que você ouviu, ó, R$ 299,00 por mês. Então, aproveite essa dica porque o próximo vestibular é dia 21 de janeiro. Então, acesse o site e faça sua inscrição ainda hoje. Anota aí, claretiano.edu.br. Repetindo para você, claretiano.edu.br. Se fizer a sua inscrição pelo seu smartphone, você fica isento da taxa. Lá no site tem tudo o que você precisa saber, tudo sobre cada curso, o endereço do polo e os horários disponíveis. Você pode também ligar através do 18-3441-2370 ou pelo 0800-344177. Venha para o claretiano, a faculdade, para quem quer mais. O preço está excelente e perfeito para você começar um 2017 totalmente diferente e disciplinado, né? Que você merece. Bom, vamos continuar aqui o SBT e você falando sobre alergia à poeira. Porque é como eu disse, né? Quem já sofre de alergia, doutora, sabe o quanto é difícil, né? E já se conhece, já se previne. Sabe quando vai fazer uma faxina ou quando vai entrar em algum ambiente que tem carpete. Como aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem sofá, a gente tem carpete, a gente tem tapete. É um ambiente todo fechado. É um ambiente muito propício a juntar os ácaros ao mofo, a tudo mais, né? Vamos falar rapidinho a respeito da diferença do mofo, do ácaro, para a gente livrar disso. Sim. O ácaro é um bichinho, um parasita que fica principalmente nos colchões, nos pelos de animais. Ele se alimenta das células da nossa pele. Ele gosta de uma temperatura em torno de 18 a 32 graus Celsius. E ele, não só o corpo do ácaro dá alergia, mas também as fezes do ácaro. Imagina que num colchão de casal, os estudos mostram que existem 2 milhões a 60 milhões de ácaros. É muita, muita quantidade de ácaro. Ele já é feio, ele ainda faz cocô. Isso, e que também dá alergia. Que também é alergênico. Então, o ideal na situação do ácaro é colocar a capa impermeável no colchão. Então, não adianta falar assim, ah, eu atendo pacientes que falam, ah, eu troquei o colchão, comprei o colchão novinho anti-ácaro. Não existe colchão anti-ácaro. O ácaro, ele fica no colchão e para que haja controle, tem que pôr a capa impermeável para colchão. Aquelas capas impermeáveis no travesseiro, então, são excelentes. Também, colchão e travesseiro, excelente. E é bom tirar de vez em quando, lava de vez em quando, como se lava uma fronha. Sim, lava e coloca novamente. E coloca novamente. Elas impedem. Então, o plástico, naquele plastiquinho da fronha, ele não gruda. Ele gruda no tecido. Isso, ele gruda no tecido. Quando, às vezes, pelo custo, se a pessoa não tem condições de adquirir uma capa, aquele tecido de napa impermeável. Tem que ser impermeável. O problema é que a nossa região é muito quente. Sim. Então, é difícil você forrar um colchão com um tecido de napa para dormir todas as noites. Sim, exatamente. Então, o ideal mesmo seria a capa antiácaro, mas aquelas capas que você adquire em lojas de produto específico para alergia. Não entendi. Às vezes, vai em alguma loja, olha, uma capa antiácaro de algodão. Não é. Tem que ser impermeável. Muito bem. A gente vai dar umas receitinhas hoje também para quem sofre com um mofo. Graças a Deus que aqui na nossa região tem muito sol, né? E é difícil as paredes da nossa casa ficarem mofadas. Mas agora, nas férias, tem muita gente que viaja, né? Como aconteceu comigo esses dias. Eu fui para a Chácara, perto de São Paulo, e é um lugar muito úmido. Sim. É um lugar que as paredes mofam mesmo. Mofam mesmo. Então, nessa época que muita gente viaja e que vai para a casa de praia, né? Que praia mofa muito, né? Sim, sim. E você vê aquelas paredes com mofo e você não sabe o que faz. E não tem jeito. Você tem que entrar na casa. Você vai passar suas férias ali, né? Aí eu quero saber como se proteger disso, doutora. Tem umas fotos aí das paredes com mofo que eu quero te mostrar. Se esse daí é o problema da sua casa. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar uma receitinha aqui com o João Pedro pra você passar nessas paredes aí. Se você tem esse problema na sua casa, é claro, né, gente? Que se o problema for muito sério, você vai ter que chamar um pedreiro. Você vai ver se tem aí um vazamento, uma infiltração. Você tem que pegar um, fazer por dentro da parede, né? Um isolamento, alguma coisa assim. É lógico que você tem que fazer alguma coisa mais preventiva. Mas, se você vê que é realmente alguma coisa só que molhou e ficou mofa, você consegue fazer isso com uma receita caseira, não é, doutora? Isso, consegue. Agora, pra se proteger disso? Pra se proteger, se você tem alergia e você vai ter que limpar o local, o ideal seria você entrar no local já limpo. Mas, se você vai ter que limpar o local, existem máscaras também de proteção, né? Nos mesmos locais onde você adquire essas capas pra colchão, existem máscaras de proteção pra pessoa que vai ter que limpar a casa ou limpar o mofo. Entendi. Eu sinto muito quando eu entro num lugar como esse, mofado, ou com algum tipo de ácaro, acho que no ar mesmo, né? Eu sinto nos olhos. Primeiro lugar que eu sinto. Você falou da máscara, agora eu pensei, né? Eu sinto a coceira logo no cantinho dos meus olhos. E aí, doutora? Que daí a gente não consegue, né? Os sintomas de alergia, tanto causado por ácaros como por mofo ou por antígenos de barata, eles são desde rinite alérgica, que é nariz, as vias aéreas como um todo, pode desencadear uma crise de asma, conjuntivite alérgica, então começa a coçar o olho, coçar o nariz, pode ter tosse, até chiado no peito, falta de ar. Todos esses sintomas são sintomas de alergia. O ideal, quando você tem uma conjuntivite alérgica, é que você já entre na casa limpa, que uma pessoa que não tem alergia, faça a limpeza pra você entrar. Entendi. E uma pessoa, doutora, que por um acaso tem um ambiente mofado e não percebe, e convive ali com aquele ambiente, às vezes embaixo da cama, às vezes atrás de um guarda-roupa, não é que acontece uma parede mofar atrás do guarda-roupa, que você não tá vendo, mas você tá respirando aquele ar todas as noites. O que pode causar na vida de uma pessoa, na saúde? Sim, pode ter sintomas todas as noites, tosse, coceira nos olhos, espirro, o nariz entupido, falta de ar, conjuntivite alérgica, embora seja uma situação crônica, que a pessoa tá sempre coçando, coçando, o fato de coçar pode dar até lesão de córnea, a pessoa ter diminuição da visão, da acuidade visual, e que muitas vezes até é irreversível. Então precisa, se a pessoa tá tendo sintomas frequentes, procurar um especialista pra poder fazer os testes alérgicos, identificar se é realmente aquele mofo, se é realmente o ácaro, ou se é um animal que a pessoa tá tendo contato, realmente ela é sensibilizada e está causando alergia. Entendi, muito bem. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já com mais dicas de como eliminar o mofo aí na sua casa. A gente já volta. Estamos de volta e olha que bacana, hoje é dia de Santos Reis. E segundo a tradição cristã, seria aquele dia em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita dos três reis magos. E também o dia da gente desmontar a árvore de Natal. Mas dá até dó, né, gente? Fala a verdade. Essa árvore tá tão bonita aqui, era pra gente ter desmontado ontem, mas eu fiquei com dó. Falei, ah, deixa ela mais um dia aqui com a gente, a árvore da prosperidade. E eu quero agradecer o Ademir Alessandro, cenógrafo e também o decorador, que tá sempre com a gente aqui no SBT e você, que além de muito, muito, muito caprichoso em todos os detalhes, é um querido. Então, olha, você que tem uma empresa, eu assino embaixo o trabalho dele, tá aí o telefone. Sempre que você quiser fazer qualquer decoração na sua empresa, pode chamar o Ademir, porque ele é assim, ó. Ele faz com todo cuidado. Ademir, um beijo pra você. Com certeza você coloriu muito o Natal do SBT e você. Muito obrigada, viu? Mais um Natal assim, ó, belíssimo. Linda, né, gente? Adorei. Esse ano aqui ficou demais. Obrigada. Um beijo pra você. E, ó, agora eu quero falar mais um pouquinho do Natal. Você que quer economizar, né? O Natal já foi, então agora tem muita gente economizando. E que tal se dar um belo presente, não é mesmo? Escuta só, pra renovar os seus estoques, A Mares Calçados preparou um bota-fora de Natal com descontos imperdíveis. E agora a gente assiste um vídeo muito bacana que eles prepararam pra gente. A Mares Calçados apresenta a bota-fora de Natal. Você não pode ficar de fora dessa. Rasteirinhas a partir de R$19,99. Saltos a partir de R$59,99. Não dá pra perder. É só na Mares Calçados. E todas as novidades do Bota-Fora você encontra também na fanpage oficial. É o facebook.com.br Mares Calçados Oficial. Aproveite e corra pra loja mais próxima de você. E fique linda pra você arrasar nesse verão e ir economizando. Porque é o Bota-Fora de Natal na Mares Calçados. Então, aproveite. Agora a gente tá falando aqui de alergia a pó, a poeira, ácaro, mofo. Ai, quanta coisa ruim, né? Eu sei que você não quer nada disso aí na sua casa. Então, o João Pedro já tá aqui da Maria Brasileira. E eu quero aproveitar pra fazer um agradecimento especial a todos da Maria Brasileira por emprestar o João Pedro pra gente hoje aqui pra passar as receitinhas. Agora, vamos lá. A primeira que você separou é a receita anti-mofo pra passar naquelas paredes, como a gente viu as fotos agora há pouco. É isso, João Pedro? Exato. É pra evitar que o mofo se forme naquele determinado ponto da parede. Tá. Então, eu separei produtos e utensílios que todo mundo tem em casa, que é muito fácil de usar. Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o bicarbonato de sódio, eu tenho aqui o vinagre de álcool branco, tá? E um funil e um borrifador, tá? Como que a gente vai começar? Primeiro, pessoal, a gente sempre começa pelo bicarbonato, porque a mistura entre bicarbonato e vinagre causa uma reação química que pode fazer uma sujeira aí na sua casa. Tipo um vulcãozinho. Tipo um vulcãozinho. Já aconteceu na minha casa, meu filho ficou me olhando com dois olhões que... Faz de novo, papai. Ai, meu Deus do céu. Mas não é legal. E a gente vai usar uma colher de sopa. O que é legal falar, Mira, é o seguinte. Muita gente confunde o tamanho das colheres. Quer mostrar para o pessoal ver? Aham, vamos lá. Essa aqui é a colher de sopa e essa aqui é a colher de sobremesa. Certo. Tá? Então nós vamos usar a colher de sopa. A de sopa, maior. A maiorzinha. Exato. Então vamos lá. Colocar primeiro uma colher de sopa. Uma colher de sopa. De bicarbonato. De bicarbonato. Sempre que a gente for usar, sempre que você tiver um recipiente, a quantidade de vinagre tem que ser exatamente a metade do tamanho do recipiente. Uhum. Tá? Vinagre branco. Vinagre branco de álcool. De álcool. Isso. Então vamos lá. Vocês vão perceber aqui que vai causar uma reação química. Olha lá, já está fervendo. Você pode ver que se eu for com mais intensidade, ele vai subir. Então tome um pouco de cuidado. Tá bom? Vai medindo aí, gente. Exato. Deu para ver, né? Exatamente. Hum. Cheirinho. Não tampe, tá? Não tampe, espere a solução acabar de fazer a... Parece um efervescente que a gente toma, né? Exato. Na verdade, é um dos compostos. Não é não, doutor? Não é antiácido. Bom, acabou. Fechou. Se você perdeu alguma coisa, depois não fique desesperado que a gente vai colocar tudo lá no nosso Facebook, tá? A quantidade certinha e tudo mais. Exatamente. Então, o que que é a dica? É só isso. Mas o que que é a dica? Tem um segredo. O local onde você for aplicar essa misturinha, ela precisa estar previamente limpa. Então você limpa primeiro da sua forma de costume e depois você borrifa essa solução pra evitar que o ácaro se forme naquela região. Entendi. Então, quer dizer, se puder botar as fotos da parede de mofo de novo, só pra gente relembrar do que eu falei no bloco anterior, se você tiver uma parede dessa daí, pelo amor de Deus, né? Mas daí, vamos supor, você viajou, chegou lá, levou uma surpresa, sua casa de praia, sua chácara, alguma coisa assim, tava desse jeito aí, ó. Você não vai passar essa misturinha, então, na parede do jeito que tá aí. Você vai limpar primeiro. Exatamente. Limpa primeiro e depois você aplica pra prevenir. Vassourão, vassourão, lava, lava tudo, deixa tudo limpinho. Depois você passa essa aqui pra prevenção. Exatamente. É só borrifar e passar um paninho limpo. É só borrifar e passar um paninho limpo e tá pronto. Gente, é vinagre com bicarbonato. Olha, super baratinho. Simples, barato e prático. Super barato mesmo. E tem mais algum lugar que eu posso usar essa solução ou geralmente é só pras paredes mesmo? Tem, você pode usar em estofados, você pode usar perto de carpetes. Como a doutora falou, né, nas partes assim, moles, né? Nas superfícies. Os tecidos eu posso usar então? Exato, pode, pode sim, pode sim. Tá vendo, doutora? É, muito bom. Que beleza, vai matar aquele bichinho feio lá. Tem uma segunda dica que você pode usar ainda com o vinagre, que é o seguinte. Você pega uma taça, uma taça como essa, e coloca metade... Essa é pra quê que é? Pra mofo também? Pra mofo também, dentro de guarda-roupa, dentro de ambiente fechado. E você deixa por 12 horas dentro do guarda-roupa. Então vai lá antes de dormir, coloca a tacinha lá, com meia solução de vinagre, vinagre puro, tá? E deixa por 12 horas. Dentro do guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. Ele vai prevenir e ainda vai tirar aquele mau cheiro que fica dentro do guarda-roupa. Não vai esquecer, achar que é vinho branco, que você esqueceu lá a taça de vinho branco no seu guarda-roupa e não vai tomar, viu, gente? Olha aí. Doutora, me diz uma coisa. Por exemplo, essa solução que ele fez aqui, né? Eu passei num sofá. Sim. Eu matei os ácaros superficiais. O que que ela acontece? Na verdade, ela vai limpar a superfície e ela consegue, com a limpeza e com a solução, tirar as fezes dos ácaros, limpar algumas restos de descamação, né? Junto com a limpeza, o sol também ajuda. Ah, que legal. Então, casa que... Os antigos falavam, casa que entra sol, não entra doença, não era assim? É verdade. Então, o sol ajuda também. Agora, como eu já disse, o ideal para o controle ambiental é retirar o tapete, o carpete, a cortina. Sabe aquele quarto lindo, cheio de bichinho de pelúcia? É um ambiente muito propício para ácaro, para que a pessoa tenha manifestações de alergia respiratória. Entendi. Então, o ideal é a casa limpinha, os bichinhos de pelúcia guardados dentro do armário. Se for pegar para brincar, lavar para a criança brincar e pôr a capa impermeável. É essencial. É essencial. Esse daqui seria mais uma manutenção. Uma manutenção, isso. Ele ajuda, mas para fazer um controle ambiental bem efetivo, precisa retirar os tapetes, carpetes, cortinas e o restante ser impermeável. Muito bem. E essa solução, eu tenho que fazer, aplicar e jogar fora o restante, porque ele perde o efeito ou eu posso guardá-lo, você sabe? Você pode guardar até por dois dias. Dois dias. Depois disso, aconselhável você refazer. É, até porque perde, né? Sim, perde, perde a eficácia. Exato. Muito bem. E tem mais uma dica, né, João Pedro? Tem. Ainda dentro desse contexto de limpeza, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar, então, outro borrifador, tá? Vamos acrescentar mais 200 ml de vinagre. Vinagre, ele é bem utilizado, né? É muito utilizado. A minha mulher usa o vinagre para fazer toda a limpeza da minha casa. Por causa da acidez dele. Exato. Exato. Exatamente. Por causa da acidez dele. Vamos colocar... Quanto que você pôs aqui a olho? 200 ml. 200 ml. Exato. Essa daqui, ela é para... Para limpeza. Para mofo, para ácaro, para tudo. Para limpeza em geral. Para limpeza em geral. Vamos colocar mais uma colher de sal. Sal. Sal comum refinado, tá? Vamos esperar essa solução descansar um pouquinho, tá? E assim que essa solução estiver descansada, você pode usar ela para limpar absolutamente tudo na sua casa. Os bichos de pelúcia, sofá, mesa, enfim, tudo. Vamos repetir o que você pôs aqui? Vinagre. Vinagre, bicarbonato. Uma colher de bicarbonato e uma colher de sal refinado. Olha aí, gente. Isso serve como um... Multiuso. Um limpador multiuso. Exatamente. Eu não posso falar veja, tá, gente? Porque se você falar que é o veja, eu vou fazer propaganda para o veja, né? Não vou falar limpador multiuso. Não vou falar veja. Não fala veja. Mas seria como se fosse ele. Sim, 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 sim. Agora um detalhe importante é você não utilizar isso para limpar porcelanato. Porque você pode tirar aquela camada, principalmente se o seu porcelanato for aquele porcelanato mais brilhoso. Então tem muita dica na internet aí que fala para você usar, passar. Não faça isso, tá? Não faça isso. E equipamento eletrônico, sal, não tem problema? Não tem problema. Ah, é? Nesse tipo de mistura, não. Nesse não, por causa do bicarbonato. Porque o bicarbonato, ele quebra um pouco a ação do sal. Você tá vendo só, gente? Que maravilha. É isso aí. E você tem alguma dica também para tirar cheiro, para limpar carpete? Tudo a gente vai fazer daqui a pouco, é isso? Daqui a pouquinho. Só vou me preparar aqui de novo. Prepara tudo direitinho. Para passar para vocês. Porque ninguém quer uma casa fedida e ninguém quer uma casa cheia de ácaro e cheia de mofo, porque ninguém merece, não é? Exatamente. E ó, você viu que não tem desculpa, né? Porque tudo que tem aqui, gente, custa muito pouco, né? O vinagre é baratinho, o bicarbonato é super baratinho, o sal também tá baratinho. Então, não tem desculpa. Obrigada, João. Daqui a pouquinho eu volto, viu? E olha, doutora, você viu que legal, né? Cada dica bacana. Eu aprendi muito com o João aqui. Não é? Eu vou fazer. Gostei muito das dicas. Eu vou fazer na minha casa também. Eu também vou fazer. Agora, quem tá em casa e quer fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo quer fazer uma limpeza mais profunda, não tem jeito, doutora. A gente realmente é rodeada por eles e a gente aprendeu a conviver? Sim. O que acontece com as alergias respiratórias, sabe-se que o fator genético, ele tá muito envolvido com as alergias respiratórias. Por que que determinadas pessoas num ambiente não têm sintomas respiratórios e as outras têm? Então, quando a pessoa entra em contato com esses antígenos, provavelmente por fatores genéticos, ela desenvolve uma memória, diríamos assim. Toda vez que a pessoa entrar em contato com aqueles alérgenos, em quantidade, muitas vezes, normal, que não causaria alergia para uma pessoa que não tem alergia, ela desenvolve sintomas respiratórios. Então, o ideal, se a pessoa tá tendo esses sintomas, como eu disse, de tosse, falta de ar, chiado no peito, sintomas nasais de rinite, que são coriza, aquele nariz que fica escorrendo, entupido, coçando, coceiro ocular, procura um alergologista. O que que nós fazemos? Nós fazemos exames, existem dois tipos de exames para se identificar se a pessoa tem alergia ou não. Um é um exame que nós pingamos os extratos alergênicos, que contém os ácaros, que contém os pedacinhos de barata, que contém o fungo e outros mais, na pele. E fazemos uma escarificação com o pontor, e aí o antígeno entra em contato com as células do sangue, que estão na pele, né, que as células que ficam no sangue, mas que estão na pele, que nós chamamos de mastócitos, e ele causa reação na pele. E aí nós identificamos que aquela pessoa é alérgica a determinados antígenos. Existe também a possibilidade de fazer exame de sangue para identificar. Uma vez identificado, nós fazemos o controle ambiental, que é essencial. Às vezes as pessoas não dão muita importância ao controle ambiental, mas é essencial para o controle de alergia. Olha só. Tá? E muitas vezes precisa de medicamentos para controlar os sintomas. Existe também a imunoterapia. Quando em casos bem indicados, específicos, onde se consegue identificar o alérgeno, existem as imunoterapias. São as famosas vacinas para alergia. Olha só. Então é bom, é válido fazer esse exame, né? Sim, é válido procurar um especialista, fazer os exames, porque tem tratamento. A pessoa alérgica, ela tem que ter uma vida normal. Não é para ficar vivendo com sintomas, se restringindo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ai, é tão sofrido, né? Muito sofrido, muito sofrido. E olha, quero mandar um beijo bem especial para aniversariante do dia. A dona Hilda, ó. Um beijão. Ela mora em Araçatuba, é a mãe do Anderson Prats, nosso querido. Dona Hilda, muitas felicidades, viu? Muita saúde, muito amor e meus parabéns. E quero mandar um beijo também para a Lariana. Ela é de General Salgado, assiste o programa todos os dias. E ó, já chegou a perguntinha aqui, doutora. Vamos lá, a perguntinha é da Larissa, de Santa Fé do Sul. Um beijo, Larissa. Ela tem ratinho branco de estimação. Ela quer saber se eles podem causar algum tipo de alergia respiratória. Larissa, todos os animaizinhos que têm pelo, podem conter ácaros no pelo. Então, pode sim causar. Além do pelo do animal, da saliva do animal, o ácaro que fica no pelo do animal pode causar alergia. Muito bem. E tem uma pergunta aqui, eu não sei nem se vai ser a doutora ou se vai ser o João Pedro que pode responder. É a Maria de Ariranha. Ela falou que ela tem alergia de tudo, de tudo que é produto químico. De todos os produtos químicos de limpeza. E você disse, né, pra mim, João Pedro, que na sua casa, né, a sua esposa, a sua filha também. E aí, tem alguma coisa que a Maria de Ariranha pode fazer? Ela pode substituir esses produtos? Olha, a mistura que a gente acabou de fazer, do bicarbonato e do vinagre, é a receita perfeita. Você pode substituir ele por quase tudo. Como a gente disse aqui, é um multiuso. Então, sim, você pode utilizar essa mistura pra substituir os principais produtos químicos que agridem. Muito bem. E tem misturinhas que podem ser feitas, né, doutora? Sim, e eu gostaria de saber do João sobre a questão de ser ecologicamente correto. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Porque a mistura é caseira e eu acredito que seja melhor pro meio ambiente do que os produtos que hoje se tem no mercado. Com certeza. E na época da nossa vovó, né, João, a gente não tinha esse tanto de produto de limpeza que a gente tem hoje, né? Com certeza. O impacto, ele é bem menor no meio ambiente. Até porque a gente tá falando de produto químico. O produto químico é quimicamente formulado pra determinada ação. Então, quando a gente usa produtos naturais, a gente reduz muito o impacto no meio ambiente. Consequentemente, fica melhor pra nós usar, porque não vai agredir tanto o nosso pH da mão, por exemplo. Não vai causar aquele problema respiratório. Então, com certeza, o impacto é bem menor. Muito bem, é. Com certeza. A gente faz bem pra gente e também pro meio ambiente, não é? E a gente vai pra um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu vou responder a sua pergunta de WhatsApp e tem mais receitinha aí pra você usar na sua casa. Combinado? A gente já volta. SBT, você está de volta hoje falando sobre a poeira, a ácaro, o mofo, tudo isso que você vai eliminar da sua casa e da sua vida em 2017. Agora, mais uma receitinha pra você. Essa daqui é pra fazer o quê? Pra tirar o cheiro? Pra tirar, controlar o odor dos ambientes. Hum, olha aí que gostoso, né gente? Porque como é gostoso quando você entra num ambiente e sente um cheirinho bom, né? Principalmente aquilo que eu falei, quando você entra num ambiente que está fechado há muito tempo, né? Nossa, você já sente de cara quando você fala, nossa, que cheiro de mofo. E dá pra pôr no armário também? Dá, dá, dá. Você faz aquela faxina, né? Que você tira tudo. Eu gosto de fazer isso no começo de ano. Chegou lá, abre o armário, tira tudo de roupa que tem lá, coloca só o que você usa, doa o que você não usa. Porque, ó, a casa da gente é o reflexo do que tem na cabeça da gente. Então, se a casa da gente está lá com coisa parada, é porque você tem coisa parada dentro da sua cabeça. Se o seu guarda-roupa está lá com coisa velha, é porque você tem sentimento velho dentro da sua cabeça. Isso é uma coisa minha. Mas sabia que às vezes eu faço no começo do ano e dá certo, viu? Parece que as coisas da vida deslancham quando a gente faz uma faxina na vida, né? Parece que a gente faz faxina nos sentimentos também. É a famosa limpeza de ano novo, né? Não é verdade? E aí você depois finaliza, ó, burrifando, um cheirinho gostoso, né? E aí, pode ensinar pra gente. Ó, vamos lá. Isso aqui é mais destinado pra quem tem alergia também aos químicos que dão um cheirinho na casa, tá? Então... Que tem um cheirinho também que, pelo amor de Deus, né? Pesado. Nossa senhora. Então a gente vai usar uma colher de novo de bicarbonato. Sempre o bicarbonato. De sopa. Pra dar a liga. Isso, de sopa. A gente vai usar 300 ml de água, tá? Seguro aqui pra você. Obrigado. Pronto. 200 ml de vinagre branco. Uhum. E uma colher de amaciante de roupa. Uma colher de sopa de amaciante de roupa. Ah, que legal. É ele que vai dar o cheirinho, tá? Se você não gostar do cheirinho do amaciante ou quiser, por exemplo, personalizar o seu aromatizador, você pode comprar essência na farmácia, por exemplo, e usar aí 4 ou 3 gotinhas que vai ficar muito bom. Ah, mas o cheirinho de amaciante é tão bom, né? Ah, eu gosto. É uma delícia, né? Se você perdeu alguma coisa, não se preocupa. Depois você entra lá na página do SBT e Você no Facebook. Todas as receitinhas vão estar lá, tá bom? Tá pronto? Tá pronto. Ah, é isso? É isso. Facinho assim? Rapidinho assim? Prático. Vamos lá por rifada aqui? Pode? Pode. Deixa eu virar aqui. Ah não, tá certo já. Aqui no stream. Opa, aí. Ó. Muito bom. Não é? Gostei. E já tem o bicarbonato, já vai dando uma limpadinha também. Já previne um pouco o ácaro. Ah. Deixar nosso Natal cheiroso aqui, nosso sofazinho. Hum. Gostei. Bom, gente. Ótimo. Isso aí. Gostei da ideia, viu, João? Maravilha. Muito bom. Gostou você também de casa? Depois você pega a receitinha lá se você perdeu. Gente, em um minuto ele fez aqui, né? E tá pronto. Tem mais alguma receitinha ou a gente vai pôr o resto no Facebook? Vamos colocar o resto no Facebook. Tem bastante coisa. Tá. Quem tiver interesse é só acessar lá. Vai estar tudo discriminadinho lá pra você que deixou de anotar alguma coisa. Muito bem. Mas olha, já pra tirar o mofo, pra dar uma limpada no ácaro. Gente, quer coisa melhor que isso e tudo baratinho. Tudo isso eu aposto que você tem aí na sua casa. Aposto. Tudo isso. Não tem nenhuma novidade aqui, né? Nenhuma. Nenhuma. Então vamos sentar lá com a gente agora, João Pedro? Por favor, pode dividir ali o sofá com a doutora? Porque as dicas foram boas, hein, doutora? Muito boas. Gostei muito, João. Parabéns. É. Créditos à minha esposa. É isso que eu ia falar. Sua esposa se dá bem, né? A minha esposa é... Ela deve criar as coisas e você vai lá e faz. Além de maravilhosa, ela me ensina tudo. Ela coloca esses produtos naturais. Porque eu tenho uma formação química, né? Então, essa parte de produtos naturais, pelos alérgicos, até pelo cuidado que ela tem com o nosso filho, que é alérgico, ela que domina toda essa área. Então eu aprendo bastante com ela. Que bom. Como ela chama? É Marcela. Aê, Marcela. Um beijo pra você, viu? Obrigada. Ensinou bastante pra gente hoje. Perguntinhas, perguntinhas. Vamos lá. Ana Laura Milim, de Birigui. Ela pergunta se quem tem rinite pode ficar em algum lugar que tem mofo. Tem a ver aí a rinite com mofo? É, tem. Só que é o seguinte. Algumas pessoas são sensibilizadas e têm os sintomas de rinite por ácaro. Outras por ácaro e mofo ao mesmo tempo. Não necessariamente você precisa ter ácaro, mofo e barata ou pelo de animais pra ter sintomas de rinite. A fumaça do cigarro pode dar sintomas de rinite porque funciona como irritante. O cheiro de um produto de limpeza também pode dar sintomas de rinite porque funciona como irritante. Então, você pode ter, por isso que é importante fazer o exame, você pode ter alergia a ácaro e não ter mofo. Tem gente que tem rinite por ácaro e não tem mofo. Entendi. Então, ela tem que ver o que é que está causando. E está causando alergia pra você poder estar investindo em cima disso. Muito bem. Um beijo para o Paulo César da cidade de José Bonifácio. Mira, manda um grande beijo pra nós aqui de Bonifácio, pois a gente não perde o seu programa. Você é a apresentadora mais linda da TV. Ah, e você está precisando de óculos, Paulo? Obrigada, um beijo. Pergunta. Tem diferentes tipos de vinagre? Tem diferença entre os vinagres? A Patrícia de Rio Preto está perguntando. Branco, de maçã, qual que ela usa? Tá. Tem diferença sim. Por quê? Porque o cheiro costuma ser muito próprio dos vinagres, dos tipos de vinagre. Então, a gente recomenda usar só o vinagre de vinho branco, porque ele tem um cheiro mais neutralizado e é o que se dissipa mais fácil no ar. Então, a recomendação é sempre optar pelo vinagre branco e não por aquelas variações. Maçã, agora tem o alho, tem o de arroz, enfim. É o branco branco mesmo só. É o branco branco. Muito bem. Mais perguntas. Bom dia, meu nome é Jéssica de Pereira Barreto. Um beijo pra você, Jéssica. Obrigada. Ela tem uma bebezinha. Deixa eu ver aqui se ela fala a idade. Ela quer saber se ela pode usar a experiência no dia a dia. Minha filha tem rinite alérgica e não pode ter nada no quarto dela. Ela não pode nem brincar com um ursinho de pelúcia. Acho que ela quer saber se ela pode fazer alguma coisa aí pra nenê poder brincar, né? Lavar o bichinho, sei lá. Ela pode fazer alguma coisa no dia a dia? Você pode guardar os bichinhos, lavar o bichinho pra ela brincar, deixar aí uns dois, três dias. E o importante, o restante do controle ambiental, porque não é só o bichinho que vai dar alergia. É forrar o colchão com capa impermeável, tirar cortina, tapete, carpete. E se ainda assim a criança tá tendo sintomas que não permitam que ela tenha uma vida normal, é importante instituir um tratamento mais eficaz, além do controle ambiental. A gente falou muito, João Pedro, das férias, né? Eu disse de entrar em ambientes fechados, né? Você que é expert em limpeza, né? Você entrou numa casa que tá fechada há muito tempo, o pessoal que vai passar agora as férias. Qual que é a melhor maneira de se limpar essa casa? É a mangueira, é lavar, porque muitas vezes as pessoas não querem lavar, porque depois receiam em não ter tempo de secar, né? Por exemplo, uma parede mofada, como a gente mostrou. Você vai lavar uma parede daquela, muitas vezes o lugar não vai bater sol. Tem alguma dica especial pras pessoas fazerem essa faxina? Eu acho sempre interessante começar pela aspiração da casa, né? Porque se você for varrer um ambiente que tá fechado há bastante tempo, você vai acabar espalhando aquele pó pra todo lado. Então começa sempre aspirando a casa e depois passando um pano úmido, ou com a nossa solução ou com o produto químico, pra eliminar de vez aqueles resíduos. Mas o segredo é a aspiração, primeiro. Primeiro a aspirar, então? Primeiro a aspirar. E pra limpar aquele mofo da parede, uma bucha, talvez? É, é aconselhável, como a gente conversou agora no programa, avaliar também o mofo. Às vezes ele já tá impregnado na parede, ele não vai ter uma eficácia. Você esfregar, precisa mesmo lá pintar, fazer uma reforma. Mas uma buchinha, aconselhável buchinha de coco, que ela não estraga, tá? Ela não estraga a pintura, ela é mais delicada. Pra limpar aquele mofo e depois também aplicar a solução anti-mofo. Como que uma pessoa, doutora, descobre, você falou até dos exames, né? Ok. Mas no dia a dia, sem fazer o exame, como que ela descobre qual é o gatilho da alergia dela? Normalmente, ela percebe que quando ela deita, ela tem alergia, sintomas de alergia. Ou quando ela entra em determinado cômodo, ou quando ela chega perto de um mofo. Mas como na casa tem vários aeroalérgenos, como eu disse, muitas vezes ela tem que fazer o exame realmente. Às vezes é difícil pra pessoa perceber. Geralmente ela fala, olha, eu entro em contato com o pó, tenho alergia. Eu vou andar a cavalo, tenho alergia. Ou então a pessoa mora em sítio, tem animais com pena, galinha. Olha, eu entro em contato pra tratar as galinhas, eu tenho alergia. Então, ela pode perceber, mas o que vai dar o diagnóstico mesmo são os exames. Você acha que é importante fazer, como nós fizemos um programa sobre enxaqueca, nós dissemos de fazer um relatório da dor. Você acha interessante essa pessoa fazer um relatório da alergia? Pra dizer o que ela passou no mesmo dia? É essencial. Quando a gente atende uma pessoa, a história clínica, o que ela vem contando pra gente, é essencial pro diagnóstico. Muito bem. Vamos ajudar o Fernando de Adamantina. Obrigada, Fernando. Ele tem um baby, mas ele tem quatro cachorros. Ele tá perguntando se ele corre algum risco. Fernando, antes da doutora responder, eu só queria te falar o seguinte. No finalzinho do ano, nós fizemos um programa exatamente disso. Nós trouxemos um veterinário aqui, que inclusive tem um bebezinho e é veterinário, um monte de cachorro. E a gente falou exatamente disso, o convívio e os riscos, tá? De você ter os bebês e os cães. Depois, se você quiser procurar no Facebook, se te ajudar também, procurar pelo tema, você vai encontrar lá. E a gente falou uma hora a respeito disso, também vai te ajudar. Mas agora que a doutora tem o outro lado da história que vai falar a respeito do bebezinho. Fernando, quando não existe nada na literatura que mostre que você fazendo controle antes da alergia aparecer, realmente seja eficaz, tá certo? Quando a pessoa desenvolve sintomas de alergia, geralmente ocorre após os dois anos de... A sensibilização ocorre após os dois anos de idade, pode ocorrer antes, mas principalmente após os dois anos. Se tiver realmente alergia ao pelo do animal ou ao ácaro, porque no pelo fica o ácaro, o ideal é não ter. Mas se tiver, o que minimiza é dar banho nesses animais toda semana. Se os animais ficarem com o pelo limpo e dar banho, parece que há um controle do ácaro, do pelo do animal nessas situações. E se a pessoa tem alergia, depois que você tira o animal do ambiente, os estudos mostram que os antígenos da saliva, do pelo, ficam até seis meses no ambiente dando alergia. Só que se o seu bebê não tem alergia, não tem sintoma de alergia, não tem diagnóstico, não há necessidade de você tirar, só um cuidado de lavar o animal toda semana, dar banhos e fazer um controle. Muito bem, é isso aí, porque eles vão crescer juntos, eles vão se amar do jeito que você tem quatro cachorros, com certeza você ama bicho também. Então, tudo bem, tá tudo em casa, né? E olha que gostoso, gente, como eu fico feliz quando eu vejo um comentário desse daqui. Mira, eu adoro o seu programa, porque ele é o que de verdade fala com a gente. Nesse exato momento, a minha mãe está na vizinha pegando um sabão líquido caseiro que fizemos ontem. Eu me chamo Inês, de São José do Rio Preto. É isso mesmo, Inês, a gente tá aqui pra mostrar a realidade, pra mostrar as coisas como elas são. Exatamente, como é na minha vida, como é na vida da doutora, como é na vida do João Pedro, porque todo mundo é igual, todo mundo vive igual, todo mundo tem as mesmas experiências. E a gente tá aqui pra aprender, pra aprender com quem tá em casa e pra ensinar com profissionais que estão aqui. Não é pra trocar experiências mesmo, viu? Ó, um beijo pra você e muito obrigada. E um beijo pra todo mundo, né, que assistiu ao programa. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho também hoje comigo. Falei com a doutora Vanessa Batigalha, especialista em alergia e imunologia, e também com o consultor da Maria Brasileira, que deu uma aula pra gente hoje. Sempre um prazer. Obrigada, um ótimo ano pra vocês dois, viu? Muito obrigada. Muito bom estar aqui hoje. Muito obrigada. Valeu. E você de casa, fique com Deus, pode falar tchau pra nossa árvore de Natal, linda. Fala tchau, árvore de Natal, que amanhã ela não estará mais aqui com a gente. Amanhã não, segunda-feira, ela não estará mais aqui com a gente. Você de casa, fica com Deus, vai lá, faz um faxinão, aproveita esse fim de semana, coloca pra fora da sua casa tudo que você não usa, e todos os sentimentos negativos que você também não quer mais carregar dentro do seu coração e dentro da sua cabeça, ok? Porque você não precisa deles. Bota o ácaro, bota o mofo e bota os sentimentos ruins também. Combinado? Um beijo, fica com Deus, se cuida. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho